Bom dia, minha gente! Olha, a gente de novo aqui, vamos dar uma viajadazinha, vamos para Penedo. Hoje eu vou atravessar na balsa, lá de Penedo, que eu vou com o artesanato, que me informaram que lá tinha muita coisa de barro. Panela, pote, filtro, negócio de barro, boneco de barro, tudo é feito lá, o artesanato lá é só mais barro. Aí, hoje eu vou lá para comprar umas coisinhas para botar na loja de Ana, o pessoal estava pedindo a gente botar a panela de barro, botar filtro, não tem ninguém na região da gente que sabe fabricar essas coisas. Aí, a gente vamos para lá. Agora de manhãzinha, já é cinco e meia da manhã, e vamos lá para ver se chega no instante, né? Daqui a um pedaço a gente chega lá, não é tão longe não. Penedo lá para cá, dá cento e cinquenta quilômetros. Aí, dá para ir. E vamos que vamos, em nome de Jesus aqui, vamos devagarzinho. Chegamos, gente. Chegamos aqui na beira do rio, do velho Chico, conhecido, né? Que é o Rio São Francisco, tem o apelido do velho Chico. Aí, estamos aqui já em Penedo, para atravessar na balsa, a balsa já está indo ali, ó. Aí, daqui um pedacinho ela vai voltar para pegar mais carro. Aí, na hora que a gente vai atravessar para o outro lado, onde tem os artesanatos de barro, aí, vai ser muito boa essa travessia. Nunca atravessei e hoje vou atravessar. Acho que Ana já, uma vez, foi Ana? Nós já atravessamos uma vez, que a gente veio de Maceió. Uma vez a gente viemos aqui para Penedo e atravessamos. Hoje é a segunda vez que a gente vai atravessar de balsa. E está aqui, ó. Já tem, aqui é para o pessoal passear, fazer passeios, turismo. Acho que aqui é um ponto turístico, é uma cidade antiga, que foi, tem muita coisa antiga aqui em Penedo. Uma vez que eu vim aqui, tem lugares aqui, que foi do tempo do, 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 do primeiro. Aí, é, é, essa parte aqui. E aqui está, daqui um pedacinho vamos entrar na balsa e vamos viajar. Estamos aqui tudo com máscara, que é para se proteger. E é bom, né, minha gente? E valeu. E vamos já, cuidar. Gente, olha a balsa chegando, ó. Agora, gente, vamos entrar nela. É, olha a gente, os carros saindo da balsa. Eu já estou aqui para já, 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 começar a entrar. Eu vou gravar, estou entrando, né? Ah, gravando. Não, 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 não. Gente, olha, está indo para os primeiros carros grandes, para poder ser os menores, né? Entrando aqui na balsa. Aqui, minha gente, o rojão é esse. Vai, é, cada meia hora, chega uma. Meia, meia hora, é uma hora para ir e vir, né? Porque meia hora lá e meia hora aqui, o meu está fazendo. Vai, o cara. Não está de frente mesmo. Fica mais fácil de sair, amor, ok? Fica mais fácil de tu fazer a manobra. Não, não, não está de frente. Estamos agora nós entrando, né? Na balsa. Tirei um pouquinho a máscara aqui, porque estou aqui do lado do rio e não faz mal, não. Aí estamos aqui já esperando a balsa fechar ali e já entrou os carros tudinho para a gente partir lá para o outro lado. É um lugar chamado Carrapicho, que é onde o pessoal fabrica, é um tipo de uma família. Uma família de gente que fabrica os atesanatos lá. E vamos lá com isso, né, minha gente? Vamos lá. Olha aí, minha gente. Já estamos aqui na travessia do velho Chico. Estamos aqui na balsa, cheio de carro, moto, caminhão e a gente aqui, ó. Os carros. Vamos lá comprar nossos atesanatos para... fechar mais a lojinha, né, fechar a lojinha de artesanato e ficar mais bonitinho, né? E vamos, vamos, que já... E Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas Deus quer. Não é, não. Mas vamos aqui. Vamos ao passeio, que a gente está com muito tempo que tem andado por aqui. E já aproveita e faz as compras aqui no lugar chamado Carrapicho. que é próximozinho daqui, do outro lado do rio. E a gente está mais aqui atravessando esse mundão aqui, essas águas bonitas aqui. Meu Deus. O velho Chico, conhecido como o velho Chico. É o Rio São Francisco. Ah, como é bacana. É meia hora que ele gasta para chegar lá, vai fazer umas meia hora. E a gente aqui está deixando esse lugar que é meio brilhante. Aqui, agora tem água que está que nem a praia. Eles podem olhar. É bem... A gente está chegando aqui, o pessoal vai estar aqui, o pessoal vai criar a foto. Primeiro vai ser a moto. Depois é os carros. Depois ser os carros. É. A negócio tirou a massa, não bota a massa de novo. Agora que está com uma saída. Já cheguei, mas a gente tem que prevenir. E aqui, ó, vai sair para depois eu sair também. Meu carro já está aqui. E vamos sair. Vou gravar, você sai. Eita, acompanha. Eita, agora aqui está saindo o carro. Pronto, agora vamos aqui, agora, e comprar os artesanatos. Já terminando de fazer as compras aí, Ana. Oi, Diego. Agora estamos aqui esperando a balsa chegar para a gente viajar para o outro lado. E, graças a Deus, Deus. Aqui, ó, estamos aqui no restaurante. E aqui é o velho Chico. Está lá no lado da Feneda. E aqui, né, a gente dando para Carrapicho, o lugar que a gente estava. E estamos aqui só na nossa sombra agora, né? Estou esperando, eu posso chegar. Esperando chegar, tá? Pode mais voltar. Chegar, se Deus quiser, finaliza o vídeo de chegar em casa. Dá para estar meio cansada, viu, gente? Olha aqui, Marquinhos, já estamos de volta aqui na balsa. Já está faltando. Olha essa aqui, beijinho. Olha aqui. Olha o caminhão, tem lá um beijo. Está regado aqui. Caminhão. Caminhão de bucho. Está ali. Calvo pequeno, calvo grande. E a gente também aqui dá tudo. Descursão aqui. Está bem cansado. Também é cansado. Está bem cansado. Está bem cansado. Está bem cansado. Está ali. Aqui é no Rio de São Francisco, o velho Chico, a gente está atravessando aqui, voltando para Penedo, está ali no lugar chamado Carrapicho e agora voltando para Penedo para pegar as casas, até para cá. E aí, meu irmão, olha aí, coisa muito alta. A bicha tem uma força, né? Eu nunca vi. Aqui está no Rio de São Francisco. E ali é a cidade de Piranha. É Penedo. É, cara. É Penedo, gente. Se eu tomar o entropê, aí me confundiria. Piranha e Penedo, mas aqui é Penedo. Finalizar esse vídeo, agradecer a todos vocês do meu canal e Deus abençoe cada um de vocês. E estamos aqui, comigo, gente, mais uma vez, apresentando aqui o dia a dia da gente. Hoje foi o dia de as minhas felicidades compras aqui de Penedo e agora atravessando aqui na palsa e finalizando esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja cada vez mais. E um abraço bem forte, do fundo do coração, meu e Diana aqui, que estamos juntos e misturados. Valeu, tchau. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Seguindo esse vídeo eu vou mostrar a fábrica de fazer pote, fazer pílter, eles trabalhando lá. Aí no próximo vídeo eu vou colocar. Esse é só a gente compramos, chegando onde está. A viagem, né? Valeu, tchau. E aí